Olá pessoal, meu nome é Theo, tenho 5 anos, sou aluno da Nieta Tabalda, vou declamar um cordel do poeta Braulio Bessa, em homenagem a todos os professores. Um guerreiro sem espada, faca, foice e facão, armado com amor, segurando o giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar a dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação, ah, se fizessem mais justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dão no real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vem mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. Por aqui sem valor, mesmo triste, tem muito aflito. Tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonho, engenheiro do futuro, motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em casa a criança. Um adulto sonhador. E este correio foi escrito porque eu ainda acredito na força do professor.